Depois de um longo dia, as garotas só querem uma coisa. Tirar seus desconfortáveis e restritivos sutiãs. Essa é apenas uma das muitas coisas que somente elas entendem. Ok, Poros, vocês não são mais bem-vindos nesse rosto. Nada como uma noite sozinha, né, garotas? Ah, que a farra da Netflix comece! Minhas pálpebras de repente ficaram pesadas. Ei, ela apagou. Sofia? Ela sempre adormece aqui. Sofia, acorde! Opa! Uma máscara de 5 minutos? Faz muito mais tempo que isso. Posso ajudar? Cuidado! É meu rosto! Uou! Consegui! Suave como o bumbum de um bebê. Ai, Lily! O almoço é sempre um bom momento pra conversar. E como sempre, a Sofia tem histórias ótimas pra contar. Enquanto ouve, você bebe. Oh, a Lily com certeza tá com sede. Você pode imaginar? Eu em um cavalo? Ah, acho que preciso fazer pipi. Ah, quase lá! Peraí! Esse macacão é como uma prisão! Eu tenho que tirar tudo só pra fazer xixi? Por que eu não vesti uma calça hoje? Isso tá demorando uma eternidade. Agora as alças! Com certeza tá frio aqui. Espero que ninguém entre ou terá uma surpresa. Uau, linda manicure, Sofia! Caramba! Desculpa, Sophie. Tenho que me apressar. É o Brad! Como é o... Lily! Você pode me ajudar? Lá, se vai minha nova manicure. Vamos lá! Talvez se eu deslizar assim? Por que os cotovelos não tem polegares? O Brad vai pensar que eu tô ignorando ele. Tô aqui, querido! Não! Vou usar esmalte gel da próxima vez. Só vou descansar os olhos por um segundo. Essa foi por pouco. A aula de história é tão chata. Lily, acorda! Quanto tempo eu dormi? Esse cochilo foi ótimo. Tá, de volta ao que interessa. Hum, essa não é uma boa aparência. Eu sei! Ah! Seu rímel! Agora não, Sofia. Eu sei a resposta. Hum, você gosta de guaxinins, não é? Hum, o quê? Talvez você precise de um espelho de mão, mocinha. Sim, você tá com olhos de guaxinim. Posso voltar ao meu lugar agora? Todas as garotas sabem que os lábios vermelhos marcam presença. Está linda, Lily. Mas lembre-se, não se esqueça de levá-lo para retoques. Ei! Como você está? Eu pedi um hambúrguer. Mas antes de abocanhar, não se esqueça do seu deslumbrante batom. Por enquanto, tudo bem. Já passei por isso muitas vezes. Essas batatas fritas são uma aposta muito melhor. Ai, comer assim é tão irritante. Você não tá com sede? Agora, isso vai ser complicado. Não, assim não. Talvez se eu jogar como uma cascata? Ei, isso é um trabalho árduo. Lábios estúpidos. Vamos, Sofia! Espere, vou pegar minhas chaves. Um refri? Vamos! Água? Não! Eu juro que estão aqui. Como isso chegou aqui? Sofia, por favor! Sério? Por que as bolsas das garotas parecem sempre sem fundo? Alguma chance de você ter um banheiro aí? Sim, eu sabia que ia encontrar. Oh-oh! Parece que a pressa acabou. Isso é tão embaraçoso. Os olhos estão quase prontos. Só falta um delineador líquido. Firme. Brian? Já vou. apressar-se durante a aplicação do delineador nunca dá certo. Ah, isso aí é uma linha? Nem um pouco parelho. Você tá em casa, Lily? Um segundo! Eu vou consertar o outro lado pra combinar. Quase pronto. Um segundo, por favor! Mas esse círculo vicioso terminará? Eu não posso sair assim. Talvez isso ajude? Será que isso tá ajudando? Não tá aparecendo mais uniforme. Talvez eu possa fazer a mesma coisa aqui? Está um pouco melhor. Pelo menos eles estão parecidos, né? Tá bom, tô indo. Ei! O que houve com o seu rosto? Vamos indo, por favor. Ah, oi! O que é? Ah, obrigada! Como eu posso fazer isso graciosamente? Vou resolver isso depois. As saias curtas são um problema. Ai, todo mundo vai ver minha calcinha. Ah, sim. É como assistir a um acidente de carro. Ok, as coisas estão ficando sérias, pessoal. Quase! Ufa! Espero não ter suado toda a minha maquiagem. Ela é estranha, mas adorável. Se você é uma garota, poderá se identificar com pelo menos um desses cenários embaraçosos. Compartilhe este vídeo com suas amigas e não deixe de se inscrever na página do 123GO no YouTube. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal